Música Olá queridos do Vídeo Noite, mais uma vez aqui nos juntinhos com vocês pela NET. Hoje nós estamos aqui na cidade de Tatiá e do Sul, aqui em Minas Gerais, com um evento muito legal, se lembra a tua vida. Do meu lado, meus queridos amigos e companheiros de viagem, Vinícius Marquezone. Prazer irmãos, é um prazer, a gente está aqui nessa cidade fria, mas é uma cidade muito abençoada. O pessoal está animado demais lá fora, está lotado, graças a Deus. É um prazerão. E olha, quem acabou de chegar, o nosso querido Júlio, como é que está lá fora, Júlio? Está animado? Achei. Ai, que bela, não é? Como é que eu vou falar o nome da cidade? A verdade, Júlio. Desafio. Tatiá e do Sul. Sofro. Tatiá e do Sul. Santo Deus. Santo, 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 santo. Te adoro, santo Deus. Santo, santo, santo. Sua glória eis de toda a terra. Está em cheiro de lugar na sua noite. Aleluia! Seu trono é de honra, justiça e de glória. Está assinado, secado, entre os querubins e ser a fim. Santo, santo, santo. Na casa de Deus, na casa do Pai, estamos reunidos para celebrar ao único digno, merecedor de toda honra, glória e louvor. Na casa de Deus, na casa do Pai, estamos reunidos para celebrar ao único digno, merecedor de toda honra, glória e louvor. Preparar para sair do céu. Eu disse erro! Eu disse erro! Eu disse erro! Vamos lá em cima, bonita, simples, Jesus. Deus é simples, Ele mora aqui no meu coração, Deus me toca, Ele está presente no meu coração, Ele está presente aqui nesse lugar. Vamos, te adoro, Senhor, toda a gente sempre sou um adorador. Eu não sou minhas palavras para te encontrar, e não demora o Espírito, só me beija. Oh, te adoro, Senhor, do meu jeito sempre sou um adorador. Eu não sou minhas palavras para te encontrar, e não demora o Espírito, só me beija. O gerente? O gerente! Quem é a cruzeira que levanta a mão? Quem é a cruzeira que levanta a mão? Eee, nossa, esse cara me deu pra aqui. Agora a gente vai fazer de um time que ninguém vence. É o time da Tribo do Real de Juntão! Quem é a cruzeira que levanta a mão? 1, 2, 3 1, 2, 3 Já Vem já